Olá pessoal tudo bem com vocês espero que sim olha só hoje vamos fazer essas abóboras aqui ó certo de cimento muito fácil que eu fiz aqui eu coloquei uma parte nessa medida aqui ó de cimento botei uma parte de argamassa qualquer marca e areia peneirada certo não tem cola e agora vou só adicionar um pouco de água ó pessoal a consistência é essa aí vamos colocar aqui a nossa abóbora aqui eu comprei em casa de festa certo custou para mim cinco reais isso aqui aí vamos colocar essa massa toda aqui dentro e areia dentro do copo ó fazer a cavidade aqui ó e aqui ó E aí E aí agora vamos esperar essa peça secar por 24 horas e desenformar ela certo e o pessoal já secou aqui ó eu já cortei também aqui de lado que eu vou aproveitar essa a forma para fazer outros vasos certo desse tipo que eu peguei aqui o estilete e cortando tudo ó até aqui em baixo certo eu vou colocar logo isso aqui E aí 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 o pessoal tirei já o 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 acabamento da drenagem, se não fizer antes pode fazer depois com furadeira, eu vou fazer isso aqui com furadeira, certo? Agora eu só vou dar o acabamento aqui e só volto com ele para pintar. Pronto pessoal, olha só, vamos pintar aqui nossa abóbora, certo? Ela já está pronta aqui, eu vou usar os pigmentos xadrez que eu uso sempre, certo? E dessa vez eu vou misturar com a tinta branca para piso, para parede, vocês que vão decidir a cor do branco que vocês vão usar para misturar os pigmentos, certo? Então eu vou começar pelo xadrez que está aqui, a tinta que já está pronta para pintar. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto